Olá gente, prazer estar aqui com você novamente, o cabelo de velho está acabando o cabelo de velho. Um grande abraço a todo o pessoal que nos acompanha. Um passo a modo Estrada Velho, o solo de introdução do Lourenço Lourival, a pedido de uma dupla lá, me fugiu o nome da dupla lá, o Zé Roque, né? Acho que é a dupla, o Zé Roque, o Zé Roque, acho que é lá de Salto, né? Aqui pertinho, aqui na nossa região do Médio Tietê. Um grande abraço a dupla lá e sucesso, viu? Antes eu queria agradecer a todos os meus alunos, especialmente ao Bispo, ao seu filho, né? O Henrique, ao Donizete e também ao Américo, né? Que vieram aqui no sábado aí, com a colaboração dos meus alunos todos aí da internet. E fizeram, refizeram toda a ligação do velho, né? Que a ligação aqui da casa é a casa antiga. Uns fios estavam ruins. Eu falei pra Américo, faz só uma redinha aqui pra não dar tanto problema no computador, né? Que andou queimando. Falei, não, vamos ver o que a gente consegue fazer e trocar tudo. Passaram o dia todo aqui no sábado, né? Perderam um dia aqui com o velho. E refizeram toda a ligação do meu rancho aqui. Muito obrigado, viu? Ao Américo, ao Bispo, ao Fidelho, ao Donizete. Não tem como pagar isso, viu, velho? Mesmo que não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Mas fica aí a grande consideração, né? Um velho e violeiro. E o que eu posso fazer é continuar o trabalho, né? Graças a vocês e poder estar colaborando na medida do conhecimento e da experiência que a gente tem no ensino do instrumento, né? Muito obrigado mais uma vez. Fiquei muito emocionado, muito comovido, né? Com a dedicação e com a preocupação de todos os meus alunos. São muitos, né? São muitos nessa internet. Todos aqueles que colaboraram. Fica aqui meu agradecimento. Tá, velho? Vamos lá, então. A música Estrada Velha, do Lourenço Florival. Pôs colega lá de salto, né? Vê se aparece um dia aqui, um sábado de manhã aqui. Vem aqui tocar umas modas para os meus alunos aqui, né? A gente vai ficar muito feliz de receber vocês aqui para um café e tocar umas modas aqui no Lancho do Corvo, que a gente transmite no sábado das nove às onze da manhã. Ok. A música. Oh, estrada velha que não passa mais ninguém. Né? Lógico que vocês cantam meio aqui. Mas e se maior, né? Na minha viola, eu afino a viola em Mi maior. Então, ela deu aqui para mim na casa sete, né? Na casa sete. Mas qualquer problema aí, se você tiver com a viola em Ré maior, ela vai pular para frente e aí você pula a escala tudo para frente, tá bom? Na mesma altura da casa que pula. Então, tem uma escala de Si maior. Escala é uma coisa que a gente deve conhecer, né? Deve estudar, mesmo que seja em paralelo, continuar fazendo o que a gente já faz, mas estudo de escala é muito importante. Eu tenho meus cursos lá, curso de escala maior, menor, que você pode estar adquirindo lá para ir fazendo um estudo paralelo aí, para ir melhorando aí as suas ferramentas aí, para tocar o instrumento, tá bom? Vamos lá, então. Tem uma escala de Si maior que parte daqui. E uma escala, ela pode dar sequência aqui também. Então, é, esse solo, ele faz parte aqui e parte ali, né? Nessas duas, nessas duas escalas. Então, começando aqui, terceiro par na casa 3 e o segundo na casa 4. Vai fechar na 5 e fechar na casa 7 e fazendo essa melodia. Nessas três notas, nessas três partes da escala. Aí vai pular para a parte de baixo, casa 7 e casa 9. E vai fazer cair aqui na casa 7 e na 6, fechadinha aqui, ó. Então, depois vai repetir aqui. E daí vai pular aqui para a casa 5 e 4. E terminar essa primeira parte aqui na 4 e 2. Então, fica. De novo. Aí a segunda melodia vai repetir aqui e fazer quase igual. Só que vai subir um pouco mais na escala. Repetir igual, repetir igual. E fecha aqui, tá? Então, vamos lá. A segunda vai fazer... Daqui vem 5 e 4. Perdão. 5 é 6 e 5. 5 e 4, perdão. 4 e 2. 2 e 0. O segundo par apertado na 2, ó. E o primeiro par solto e volta onde começou. No 3 e 4 aqui, ó. Terceiro e segundo par. Então... Primeiro. Segunda melodia. 3 e 2. E aí faz uma jogadinha aqui, ó. Fechando no quinto par, né? Numa sequência da escala aqui. As duas cordas. Terceiro e segundo par. E faz... Ok, velho? Então, vamos fazer mais lentinho pra você pegar aí. Então, vamos fazer mais lentinho pra você pegar aí. Estão na velha que não faça mais ninguém. Aí, dá sequência, né? Acredita aí que não tenha problema depois daí. Mas, qualquer coisa, manda um alô pro velho aí. E um grande abraço. E novamente, né? Agradecendo aí os meninos que vieram aqui refazer a ligação aqui do velho, né? O Dennis disse que o problema era no fio terra, né? Mas, o Dennis é marvado, né? O Dennis é marvado. Fica aqui. Um abraço a todos mais uma vez. Muito obrigado, né? Tá chovendo aqui na serra hoje, viu, velho? Abraço.